Fala família, tudo bom? Meu plano hoje é fazer 60 km com a SH-E Eu disse pra vocês que eu não ia fazer teste de autonomia, tá vendo? Tô curtindo a moto e vou fazer Vou fazer o teste de autonomia e a minha proposta é fazer hoje 60 km Não mais que isso, se passar disso aí é lucro Então vamos ver quanto a gente tem aqui Eu rodei um pouquinho mais da última vez 65 km, lembra que da última vez estava 54 km Eu não achei justo fazer o teste porque a bateria já estava há dias parada Então agora eu dei carga, deixei carregando Eu vou mostrar pra vocês que horas são E vou sair, vou partir agora São 7h18 da manhã, dia 8 E vou partir agora, vou fazer um rolê pela cidade Vou tentar rodar 60 km e voltar aqui rapidinho Sem paradas, tá bom? Vamos lá, me acompanha? Então pessoal, vou ativar aqui o Strava No celular Eu vou deixar aqui Ativado Vamos lá? Pessoal, como eu falei pra vocês A quilometragem da moto está em 65 km, eu tirei ela a zero E eu vou explicar novamente o porquê do 65 km e não 54 Então família, 7h30 aproximadamente Já estou aqui na Via Expressa Na Avenida Luiziana Filho Já fiz 1.8 km Estou aqui no modo 2 Eu vou me manter aqui no modo 2 Aqui no cantinho Enquanto eu vou bater no papo com vocês Chega ali na frente Eu vou botar o modo 3 E é o seguinte Como eu disse A ideia é Fazer 60 km hoje Eu vou ter que botar o modo 3 Que eu vou passar por um lugar Que se eu andar devagar O pessoal vai me fechar E aqui é assim galera Modo 3 Não tem jeito Via Expressa 80 km É a velocidade Então eu vou ter que fazer aqui O meu uso normal Então eu vou usar aqui a moto A SH-E da Shinerai No meu uso normal Uso convencional Não tem mão de alface Eu vou colocar Obviamente que eu vou colocar no modo 2 No momento de engarrafamento Eu vou ficar alternando aqui Pra também poupar a bateria A ideia não é Secar a bateria toda A ideia é mostrar Se a moto Ela alcança os 80 km de autonomia Preciso fazer já um aviso A Shinerai do Brasil Me informou Que até as 10 primeiras cargas Ela não entrega Essas baterias aqui São duas Mas não são ligadas em paralelo Você tem que ligar uma E manualmente ligar a outra Mas cada bateria dessa Ela só estará 100% Na sua carga 100% Entregando 100% Da autonomia Que são os 80 km prometidos Após 10 cargas 10 cargas Certo? Após a 10ª carga Parece que Libera o capiroto E as baterias Entregarão aí Os prometidos 80 km 70, 80 km A Shinerai fala aí Aproximadamente Entre 70 e 80 A minha Aposta É que ela entregue 65 km Agora Nesse momento Eu estou na segunda carga Ela teve a primeira carga Com o pessoal da Megamotos Que eu agradeço demais Por ter cedido essa moto Um beijo Meu patrocinador Megamotos Tirou essa moto Zero quilômetro Da caixa Para fazer os testes Para vocês Um beijo Pablo Claudio Toda a equipe Da Megamotos E é isso galera Vamos testar E aí Por que Tio Chico Você está testando Agora Se antes Você tinha prometido Quando estava Com 54 km Vamos lá Quando eu tirei A moto Da Da concessionária Zero quilômetro Eu Eles já tinham Feito a carga E eu não A obra certa Eu concordo Eu não tinha desligado O disjuntor Enquanto a moto Estava parada Então Consome a bateria Enquanto o disjuntor Está ligado A moto está Consumindo a bateria Então Eu não achei justo Fazer O teste De autonomia Sendo que a moto Ficou uma semana parada Contabilizando os dias Fiquei com ela Dois dias parada Dois dias Três dias Quatro dias Enfim Até Passar dos 54 Então Aqui eu já inicio Com a moto Aos 65 Então Vocês viram lá No No registro Que eu fiz Saindo de casa 65 km por hora Então É Desculpa 65 km Esse é o nosso marco Para a gente poder Se balizar Em relação A Quilometragem Eu vou passar Por alguns lugares Bem legais Daqui de Salvador A minha ideia É passar lá no Eu vou dar o trajeto Aqui para vocês Eu vou passar pela Avenida Antônio Carlos Magalhães Depois eu vou para Garibaldi Passo pelo Canela Para a galera Que mora aqui em Salvador Vai saber, tá? Quem não mora Vai ficar boiando Saio da Garibaldi Vou passar pelo Canela Desço a Avenida Contorno E aí Aí a galera Que não sabe Não conhece aqui em Salvador Avenida Contorno Tem uma das vistas Mais lindas Da cidade Vocês vão ter O privilégio Que eu tenho De morar Numa cidade Tão linda De ver Esse Esse cartão postal Que é a Avenida Contorno Então vocês vão ter aí A vista da Bahia De Todos os Santos Chegando lá Descendo a Avenida Contorno Vocês verão O Mercado Modelo O elevador Lacerda E aí eu sigo em frente E já inicio o processo De retorno Pegando a Via Expressa Saindo na Avenida Hitor Dias Da Avenida Hitor Dias Pego a parte da ACM Retorno aqui para Avenida Luisiana Filho Retornando para casa São e salvo Então em média 60 km Esse trajeto Eu espero que A gente consiga Pelo menos Bater 65 Essa é a minha aposta E aí estarei muito satisfeito Lembrando que Logo no inicio Logo de cara A SHE Já me entregou Mais de 55 km De autonomia Na realidade Ela me entregou 60 mesmo Mas eu não tive como Registrar Caramba Isso aqui é chato Viu galera Essa entradinha aqui É complicada O mole foi meu Eu não peguei Eu acabei esquecendo Onde eu estava E peguei o lado errado Então Erro meu Eu não vou me arriscar Aqui não Porque Deixa o fluxo começar Que eu entro Aqui Aqui precisa de torque Precisa de torque Para ter essa saída E o legal Que essa moto aqui Ela tem torque Para me dar Essa saída segura Então ela me entregou 60 km E ela está Na segunda carga Então A Shinerai Promete aí Os 70, 80 km Após a décima carga E aí Como eu não vou Ficar com essa moto Tanto tempo Essa unidade Pelo menos Tanto tempo Até as 10 cargas Então eu Vou fazer o teste Desse jeito mesmo Para a gente Ter uma ideia Se passar de 60 A 65 Eu não duvido Que entregue 70 E aí galera Se Essa bateria Entregar 70 Eu digo para vocês Eu estou super satisfeito Porque é 90% Da promessa Que a Shinerai fez E isso Já é O suficiente Na minha opinião Quando a gente fala De veículos elétricos Eu digo isso Porque eu já tive Um veículo elétrico Da Voltz E não fiquei satisfeito Com A Autonomia desse veículo A Voltz Prometeu uma coisa Não entregou E aqui Pelo que eu vi A Shinerai Ela está entregando Pelo menos aí Algo bem próximo E eu vou mostrar Aqui para vocês Hoje E eu estou usando Aqui da forma Que eu preciso mesmo Não estou tendo Mão de alface não Também não quero Dar pau em rabuza Não quero ficar Correndo Eu quero simplesmente Usar esse veículo Aqui Essa SH-E Como se eu estivesse Me deslocando Para o trabalho Da forma mais segura Possível Tendo que usar O torque Na hora que É necessário E diminuindo A velocidade No momento De maior trânsito Ok Por exemplo Aqui nessa descida Não precisa acelerar Porque ela Já está no embalo Aqui Moto elétrica É assim mesmo Você tem que tentar Economizar ao máximo Nesse embalo Aqui a Avenida Antônio Carlos Magalhães E aí eu vou Batendo um papo Com vocês No decorrer Desse rolê E eu queria Muito que vocês Deixassem os comentários Eu quero agradecer Também a vocês Muito obrigado Por ter Feito aí a campanha No vídeo anterior Eu pedi que vocês Deixassem um comentário Se vocês querem Ver mais conteúdo Desse aqui Com moto elétrica No canal Eu vou colocar No modo 2 agora Porque tem engarrafamento Ali Não preciso do modo 3 E aqui eu já vou Fazendo o freio combinado Ela já tem freio combinado Mas eu não gosto De Eu não confio Tá Aí eu faço sempre O freio combinado Nos dois Aqui Mesmo que ela já tenha O freio combinado E eu quero agradecer Demais Porque isso fez Uma diferença Tremenda Para a galera Da Chinerai Do Brasil Que eu mando Meu beijo também Mas já já Eu vou mandar Meu beijo especial Para a galera Da Chinerai Do Brasil Mas vocês Tem meu respeito Tem meu respeito Meu carinho Muito obrigado Fiquei muito feliz De saber Que vocês tem Interesse De De ver mais conteúdo De moto elétrica Aqui no canal E Tá decidido Vai rolar sim Já falei com Já falei com o pessoal Da Chinerai Do Brasil Eles vão me disponibilizar Sim uma moto Para eu ficar Permanentemente Aqui no canal Vai ser uma outra unidade Não será essa unidade Mas eu gostei Tanto dessa cor Que eu vou pegar um azul Eu gostei dessa cor azul Achei linda E Eu Eu pedi muito Que eles Realmente me deixassem Com uma SH-E Eles vão lançar Outros modelos Tá galera Mas eu quero muito A SH-E Porque De início Porque eu quero Mostrar para vocês Uma moto Que vai atender A galera Que quer se deslocar Para o trabalho Tio Chico Eu quero trabalhar Com essa moto Pô galera Eu não Não recomendo Para quem quer trabalhar Eu digo Fazer entrega A não ser que seja Num local Muito específico Sabe Você fique lá Restrito ao teu bairro Pequenas entregas Se você tem um negócio Que atende A uma região Muito pequena Aí vale a pena Tá E se você for levar Uma carga pequena Nada de levar Aqueles baús Mas se você Vai botar um bag É Você tem um Pequeno negócio De entrega De produtos leves Ou lanches Rápidos Num raio Muito pequeno Do teu bairro Pô Atende Tá E aí você Sempre tendo Um ponto De apoio Para recarga Vai te atender Mas se você É moto taxista Moto fretista E quer Dar o cacete Diário nessa moto Esquece irmão Ainda não é a hora Vai chegar a hora A China Live Com certeza Vai lançar Um produto Para você Mas esse aqui Na minha opinião Não é o produto Para você Trabalhador das duas rodas Que está lá Dia a dia Precisa rodar 250 km Precisa daquele Cacete diário mesmo Carregar peso Nada disso Isso aqui é para a galera Que vai usar um bag Ou o empresário Que tem um pequeno negócio Que vai atender A uma localidade Muito específica Num raio muito pequeno Que tem um ponto De apoio para recarga Aí vale a pena galera Isso aqui ó É ouro Vale a pena Porque você vai ter Uma economia absurda aí De combustível Manutenção E já já Eu vou falar Sobre manutenção Dessa moto aqui Vou falar para vocês Deixa eu só passar aqui E eu estou no modo 2 Ok Aqui a gente já começa A pegar aquele engarrafamento Diário Eu trabalhei por alguns anos Para o lado de cá E eu pegava esse engarrafamento Galera Todo dia Ai ai Foi um período muito legal Da minha vida Foi o período que meu filho nasceu Eu trabalhei na Rede Bahia Afiliado da Rede Globo E eu vinha Por esse trajeto aqui Todos os dias Saia de lá De onde vocês viram Fazia esse trajeto Todo dia Todos os dias Não era moleza não E pegava o engarrafamento Mais hardcore Do que esse aqui Esses engarrafamentos Que vocês estão vendo Para o lado de cá Porque a cidade está expandindo O BRT Então tem obra do BRT E vocês vão ver aí Muitas obras E muito caos também Porque é um momento aí De expansão do BRT Na realidade Implantação Construção do BRT Implantação Bom, eu vou tentar falar Muita coisa agora Nesse início Para depois Eu só mostrar para vocês As belas vistas Desta cidade Muitos de vocês Podem me perguntar Tio Chico Tio Chico Tio Chico Como é a manutenção De uma moto elétrica Galera Manutenção de moto elétrica É bem diferente Da manutenção O gasto O custo de manutenção É bem menor Do que de uma moto a combustão Mas Existe Tá Não pensem Que não existe Tem que ter Lubrificação Principalmente Nessas motos Como a SHE Motos Na maioria das motos São oriundas Da China São motos Que tem um acabamento Parco A gente sabe Que as peças Elas não tem uma durabilidade Muito longa E eu estou sendo Muito sincero Com vocês Porque o meu compromisso É com vocês Então você Como usuário De uma moto elétrica De qualquer marca Tá gente Não é só A SHE Da Shinerai Não Qualquer marca O objetivo Dessas motos É Custo benefício Economia Então As peças Elas tem uma durabilidade Menor Então Quanto mais você cuidar Fizer manutenção Básica Maior o tempo Você vai ter Com essa peça Maior a durabilidade E aí Qual o tipo De lubrificação Os rolamentos Que eu já vi Dessa moto Que são rolamentos Blindados Mas eles Enferrujam Com o tempo Vai enferrujar A parte externa Então poxa WD WD Na moto WD Na parte metálica Eu já vi Que o frame Dessa moto Tem algumas falinhas De pintura Depois eu vou mostrar Com mais calma No review Completo Dessa moto Tá E aí Se você não Passar WD Você vai ter Aí uma chateação Ela tem falhas Na pintura Do chassi Então WD Então WD Passa uma camada De WD Sempre verificar O chassi Da moto Pra ver se tem Algum ponto Com ferrugem Ou algum ponto De estresse Se você Coloca Colocar algum tipo De baú Tá Siga expressamente As orientações Do manual Que diz Que essa moto Ela carrega 150 quilos Tá Ela suporta Até 150 quilos De carga Com tudo Piloto Carga Bagagem Tudo Então siga Expressamente Essas regras Então WD É um excelente Amigo Pra Pra essa SHI Pra qualquer Moto elétrica Limpa Contato Também É um item Muito importante Não é pra Passar WD Nos contatos Elétricos Tá galera Não é isso Mas nas partes Metálicas Que ficam expostas A chuva A umidade A sujeira Então vale a pena Colocar WD Pra você manter Seu veículo Não somente Moto elétrica Mas qualquer Motocicleta Limpa Contato Tudo isso você compra Em loja De Loja automotiva Tudo isso você compra Nessas lojas Automotivas O limpa contato É essencial Pra quem tem Moto elétrica Porque com o tempo A umidade Os contatos Vão ficando Vão perdendo O contato Pra ser bem Claro Então o limpa contato É muito importante Pra você colocar Passar nos conectores Da bateria Da moto Com a bateria Então faça isso De tempos em tempos Eu não vou dizer Que é toda semana Mas faz uma vez Por mês Faz a limpezinha Uma vez por mês Dos conectores Você vai estar Preservando A sua moto E mantendo Sempre ela Com bom contato Né E isso é bom Porque deixa a moto Sempre com a carga Adequada E você não vai perder Nenhum tipo de carga Né Cubra a sua moto Né Sempre preserve a moto Bem coberta Se você não tem vaga Compre uma capa Então são coisas básicas Pra manutenção De uma moto elétrica Tá gente Como se você tivesse Uma moto a combustão Só que a moto elétrica Na minha opinião Você tem que ter Um cuidado maior Tá E lembre-se Essa moto É leve É uma moto leve Então Sempre Mantenha Os pneus Calibrados Antes de sair E a leveza É a chave Pra você ter Uma boa autonomia Sempre mantém Os pneus Calibrados Pneu dianteiro De acordo com o manual 28 PSI E o traseiro Carga normal 30 Carga completa Full Né Os 150 Quilos 32 PSI 32 PSI Eu coloquei 30 atrás E 28 na frente Então pra ambos Ambas as cargas Seja carga normal Ou carga completa O pneu da frente Sempre 28 Calibrar A frio Então eu tenho Um calibrador Comprei no Aliexpress Então antes de sair A moto com o pneu frio Eu já fiz a calibragem Show de bola Eu quero ter aí O máximo de eficiência Nessa moto Fiz a lubrificação Passei um pouquinho De WD No rolamento Mesmo sendo blindado E calibrei o pneu Vocês querem saber Se eu tô gostando Eu tô galera Tô amarradinho Nessa moto aqui Tanto que eu Briguei muito com o pessoal Da Chinelé Que eu quero essa moto Falei ó Eu quero Eles já Vão me mandar A Vocês sabem Que eles vão me mandar A Worker Vão me mandar A SHI E eu disse Não Eu quero Também a elétrica O pessoal do meu canal Quer A moto elétrica Então provavelmente Novembro Outubro Novembro Estarei recebendo A minha unidade E aí a gente vai poder Fazer todas as estripulias Subir ladeira Vocês querem que eu suba A ladeira de cabeça pra baixo Me equilibrando com o abacaxi no pé Show de bola Vamos nessa Mas só vou poder fazer isso Quando eu tiver com a minha unidade Tá bom Então deixa aí nos comentários Se vocês querem O tio Chico Com a moto elétrica Se vocês gostaram Dessa cor azul E o pessoal da Shine Ray Pô eu não falei o nome certo né Shine Ray Estará assistindo Esse vídeo aqui Eles aliás Assistem todos os vídeos Que eu faço Das motos Da Shine Ray E É muito legal Essa relação que eu tô Iniciando com A Shine Ray Do Brasil Tô muito alegre Tô muito feliz Porque os caras Ah deixa eu falar mais uma coisa Eu sei que eu tô falando Pro baralho Mas é isso mesmo tá gente A ideia é essa Eu 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 tenho várias críticas A essa moto né Várias mesmo Várias E eu conversei Com o pessoal da Shine Ray Exatamente Questionando Sobre algumas Críticas Que eu tenho a essa moto Que eu vou lançar No review Dessa moto Olha a ladeira aqui Tô indo pra Garibaldi Subindo a ladeira E tô no modo 2 Galera Não saí do modo 2 Tá de boa Subindo o modo 2 Aqui Na maciota E eu conversei com o pessoal da Shine Ray Questionando sobre essas Essas Críticas Que eu tenho Da moto Mas não Mas não No ponto de dizer Tá posso falar isso Posso falar aquilo Não Não foi isso não Foi Pra saber se tem solução Pra essas Questões Pra esses questionamentos Eu quero saber se tem solução Eu quero saber se tem solução E foi muito legal Porque Em momento algum Eu fui Isso Eu tô Vocês sabem que eu não tenho Problema nenhum De falar Essas coisas Porque o meu compromisso É com vocês mesmo E eu não tenho nada Cara Os meus patrocinadores Eles sabem disso Eles sabem que eu vou falar mesmo Então as empresas Que patrocinam esse canal Elas são Corajosas e loucas Porque elas confiam muito No produto delas E a Ginerai Não foi diferente Quando me cedeu essas motos E eu sou patrocinado Pela Mega Motos E eles em momento algum Me pediram Pra não falar alguma coisa Ou pra Censurar Essa parte Ou das críticas Que eu tenho a fazer Dessa moto Que são muitas Muitas E a minha questão O questionamento era Vai corrigir Na próxima versão Então beleza Eles falaram Sim A gente já corrigiu Isso que você está falando Isso não vai afetar No uso da moto Mas a gente tem consciência Disso Mas pode falar Faz o teste Então eu achei isso Muito legal Meu beijo aí A toda a equipe Da Shine Ray Do Brasil Fiquei feliz Pra caramba E isso Tirou Muito receio Que eu tinha Dos caras cagarem Sabe Eu ficava pensando assim Pô cara Eu vou começar a divulgar As motos da Shine Ray Será que esses caras Realmente estão afim De mudar A forma que as pessoas Pensam dela Porque Vocês tem muito Hate Não todos Mas a galera Tem um hate Danado Pela Pela Shine Ray Por todas as cagadas Que ela fez antes E também Vocês acabam Também não falando Das coisas legais Que a Shine Ray Fez De trazer Motos muito baratas Motos legais Vocês sabem Vocês sabem da Jet Quem tem Jet Quem já teve Jet E precisou da Jet Num momento de dificuldade Financeira Sabe do que eu estou falando A Jet é uma Cube Muito acessível E muito boa E foram 15 anos De evolução Da Shine Ray Então assim Quem precisou De uma moto Acessível Barata Pra poder fazer Aquele corre Pra ganhar o dinheiro Sabe do que eu estou falando Então sim Tem muito ponto positivo Da Shine Ray Aqui no Brasil Teve cagada Teve um monte Por isso que eu pensei Será que os caras realmente Eles querem Corrigir esses problemas E mudar A mente da galera E eu estou percebendo Estou percebendo isso Porque senão Eu não entraria nessa não Galera De verdade Então vamos comigo Não é deixar de cobrar É cobrar Mas Abram a mente Abram a mente Enxerguem Dando o crédito Eu sei que tem gente Que realmente Não vai dar o crédito Tá P da vida com a Shine Ray Ou porque teve uma experiência ruim Mas quem não teve Uma experiência ruim E ouvi alguém ter Isso é preconceito Galera Então vamos Vamos cobrar Sabe Eu acho que a gente Só consegue melhorar Uma Uma montadora Quando a gente cobra E quando a gente percebe Que essa montadora Ela está afim de mudar Aí eu bato palma Por isso que Eu bato palma Para várias marcas Que viram Erros Em alguns modelos E Decidiram Fazer a mudança Decidiram Aceitar Essa crítica Tem marcas Que vocês me veem Batendo Mesmo gostando Da marca Ou das marcas Mas elas não fazem Absolutamente nada Para melhorar o produto Isso me deixa chateado Então eu não defendo Marca nenhuma Galera Até mesmo As que me patrocinam Tá bom 20.6 km até agora E vamos nessa Tem um detalhe Quando você desliga a moto E liga Ela mostra o odômetro total E depois de alguns segundos Parking Ela vai para o parking Automaticamente Tá gente É um sisteminha de segurança Então se você ficar um tempo parado Ela já vai para o parking Isso é bem legal Aí você tem que apertar o P aqui Deixa eu só voltar aqui Para a questão do painel Que é uma das críticas Que eu fiz Eu queria muito um botão Comutador Entre o odômetro total E o parcial Não tem Infelizmente não tem Então qual o esquema Dessa aqui Dessa SHI Ela Ela vai Na hora que você liga a moto Ela vai apresentar O odômetro total E Acho que 5 segundos depois Ela vai para o odômetro parcial Zerado Que é esse aqui Vocês estão vendo Que é De 21.1 km Entendeu? Mas eu acho isso Um ponto negativo Porque Poxa Aqui eu queria Se eu quisesse enxergar O odômetro total Eu não tenho como Eu tenho que desligar a moto Então isso é uma coisa Bizarra Mas só para vocês Entenderem Como é que é o esquema Dessa Dessa moto Aqui eu estou No modo 2 ainda Estou de boa Isso aqui é chamado Avenida de Vale Tá gente Salvador Ela tem muitos vales Aqui a Garibaldi É uma avenida de vale Então tem dois vales Aqui E é uma via De 60 km por hora Essa aqui E saindo daqui Da Garibaldi A gente vai acessar O Canela Que é agora Depois desse viaduto A gente vai Para o Vale do Canela É um outro vale Então vocês estão vendo Aqui e aqui Ali é o Campo Grande Ali vai dar No Carnaval Perto do Carnaval De Salvador Perto Não é lá na boca do gol Mas vai sair muito próximo Do Teatro Castro Alves Onde vocês veem O Carnaval Da cidade Deixa eu vir para o lado de cá E ali É a Graça É um outro bairro Então aqui também É uma via Uma avenida de vale Que foi cortada Nos anos 60 Na expansão da cidade Então teve um Fez essa via aqui Cortando o vale mesmo E aqui ficam As universidades As universidades federais Faculdade de medicina Faculdade de direito Então aqui é chamado Vale do Canela E saindo No final desse vale A gente vai sair Na avenida Contorno Eu vou ter que desligar Um pouquinho Porque senão A bateria vai para o saco Eu desliguei por alguns segundos A gente ainda continua Na avenida O Vale do Canela Chamado Vale do Canela Não sei o nome dessa avenida Ao certo E agora Se você pegar aqui A esquerda Você sobe E vai sair lá No Campo Grande Que é Onde passa o carnaval Onde tem o Teatro Castro Alves Vai sair bem ali Próximo ao Teatro Castro Alves Uma coisa que me incomoda Um pouco nessa moto É a suspensão dianteira Ela é muito soft A suspensão traseira Ela copia bem Ó, pra lá É o Campo Grande E pra cá É o Corredor da Vitória Vale também Vocês perceberam? Vale Aqui agora a gente vai descer Avenida Contorno Esse é um dos pontos Mais lindos da cidade Então Aproveita aí Que essa descida É linda Vocês vão ver agora A Baía de Todos os Santos Quase que não sai Aí gente E ali a ilha de Itaparica Do outro lado Olha que coisa linda Então eu vou descer aqui Na boa Olha Ilha de Itaparica ali Ali a Marina Lá embaixo E aqui eu vou descendo Na boa E o dia tá lindo Galera O dia tá lindão E eu não tô acelerando Tô só dosando aqui No freio Só fazendo A pequenas dosagens Aqui no freio Pra A moto não descer Destrambelhada Que não é ideia Eu não quero isso Pra manter a distância Dos carros E ali o elevador Lacerda Vocês tão vendo? Ali O elevador Lacerda De front É o elevador Lacerda Mercado modelo Já fizemos 25.8 km Quase 26 E eu continuo no modo 2 Não senti necessidade Nenhuma de seguir no modo 3 Aqui não preciso de velocidade Eu preciso só de torque Aqui tem um trânsito Bem carregado Então não há necessidade Nenhuma De colocar o modo 3 E aí Isso é um bom sinal Porque a gente vai ter Bastante economia Aqui é a igreja Nossa Senhora da Praia Conceição da Praia E ali É o mercado modelo Oh O elevador Lacerda E o mercado modelo Está ali Olha que legal Deixa eu parar aqui Pra vocês verem Ó Elevador Lacerda Mercado modelo Ali foi a primeira Palácio do governo Ali do lado E Salvador nasceu Ali em cima Naquele platô ali E os baianos apressados Me colocando pressa De manhã Eita E eu sou baiano Viu galera Pra quem achar que eu não sou baiano Eu sou baianão Nascido e criado Aqui em Salvador Agora eu vou entrar Na avenida Estados Unidos Onde eu vinha muito Quando eu era criança Com meu pai Meu pai tinha uma sala aqui Então aqui eu conheço bastante Desde criança Desde pequeno E aqui antigamente Era o centro financeiro De Salvador Lá atrás Anos 70 Hoje o centro financeiro Aí irmão Pra que essa pressa Ficou aí Tá vendo E eu passo E aqui era o centro financeiro Onde tinham os principais Bancos da cidade Ainda tem Muito cartório Tem Acho que o tribunal A justiça do trabalho Fica aqui Nesse prédio É isso aí Justiça do trabalho Tribunal Justiça do trabalho Fica aqui Ainda tem muitos Pontos importantes Aqui né Mas O centro financeiro Já não é mais aqui Aqui é chamado Cidade Baixa Tá gente Desculpa Nem falei Aqui é a Cidade Baixa Que a gente chama De Cidade Baixa A gente saiu da Cidade Alta Descendo ali A Avenida Contorno E chegamos aqui Na Cidade Baixa Tudo isso aqui Foi aterrado né Lá nos anos 30 ou 40 Se não me engano Tudo isso aqui Era mar Então foi aterrado Mas o pessoal Que sabe melhor aí Me corrige tá Galera que se eu estiver Errando alguma data Algum dado aí O pessoal daqui de Salvador Que entende melhor Por favor Faça uma correção aí E agora eu vou Valeu irmão Eu não vou seguir aqui Eu vou subir agora O Túnel Américo Simas E vou sair lá No Aqui da Ban Então eu vou subir aqui Vou entrar no túnel E vou Vou entrar no Américo Simas Pra sair No lugar que a gente Chama de Sete Portas Então eu vou fazer Um trajeto um pouquinho maior Pra Pra ver se eu consigo Esticar um pouco mais O trajeto Já tem 27 km É mais ou menos O que eu quero Eu quero bater 30 Pra pelo menos Voltar pra casa Com mais 30 E aí Bater os 60 km A minha meta é essa galera Se essa moto aqui Bater 65 60 Eu tô muito feliz Tô muito satisfeito E digo pra vocês Que vale a pena Eu acho que ela bate fácil Tá Vai bater fácil 60 65 Tô no modo 2 ainda Não preciso de velocidade Sim torque Porque aqui é uma leve subida Tô subindo um viaduto Vou entrar agora No Tô só checando aqui Se a luz tá acesa Tá acesa sim Farol E agora vamos entrar No túnel Deixa eu tirar aqui A minha viseira Interna E eu tô usando O capacete da Mormai O V1 Da Mormai E uma jaqueta Da SW A365 Jaqueta de uso Urbano Maravilhosa Um beijo aí Os meus patrocinadores Um beijo Pessoal da KM Motoshop Pessoal da BNP Seguros RL Motos Que eu vou levar Essa moto aqui O pessoal da RL Dá uma olhada Vai ser massa E eu entrei errado Tá bom Entrei errado Era pra ter entrado ali Mas aí eu dou uma volta Lá embaixo Não tem problema não Vou fazer um trajeto maior Eu era pra ter Entrado ali embaixo Pra poder sair Aqui da BNP Pô galera O pessoal daqui Sola Poxa você errou Não tem problema não Faço o retorno Ali na frente Era pra ter entrado ali Pra poder sair Nas sete portas Mas tá bom Faço o retorno ali galera Não tem essa não Vou levar essa moto aqui Pro pessoal da RL Motos Dá uma olhadinha Me dá algumas dicas De lubrificação De engraxamento Então vai valer Muito a pena Ah e se vocês quiserem Comprar essa moto Obviamente vocês vão lá Na Mega Motos Na Mega Motos Bahia Envio pro Brasil inteiro Além de Você faz o seguro Na BNP Beleza Entra em contato Com o pessoal Da BNP Seguros Pra fazer o seguro Dessa SHE Já tem seguro Sim pra moto elétrica Então você que tá Com dúvida Poxa será que tem seguro Pra moto elétrica Claro que tem gente Entre em contato Com o Jonas Ou o Renan Ou com a equipe O time de vendas Da BNP Pra fazer a cotação Do seu seguro Da sua SHE E comprar SHE Na Mega Motos Envio pro Brasil inteiro Se você na sua cidade Não tem Shinerai Entre em contato Com o pessoal Da BNP Da Trocando as bolas Da Mega Motos Que eles vão mandar Essa moto aqui pra vocês E lembrando Eu estou com Duas baterias Infelizmente Essa moto Ela não tem bateria Ligada em paralelo Né Essa bateria aqui Ela é ligada Conectada Uma bateria só Então se eu precisar Trocar de bateria Eu tenho que Deixa eu liberar aqui O brother Se eu quiser trocar De bateria Eu vou ter que fazer Isso manualmente Vou ter que parar Levantar a tampa Tirar o conector E colocar na outra Mas eu estou com Duas baterias E por via das dúvidas Eu estou com Um carregador Aqui na mochila Eu estou usando a mochila Aqui as sete portas E Outra coisa positiva Dessa Dessa SHI Eu estou com Uma mochila Na mochila O carregador Que é levíssimo Bem mais leve Do que a outra Moto elétrica Que eu tinha Vocês sabem Que eu tinha uma Eu vi uma Sport O carregador Era uma Era um negócio Pesado Grande E esse carregador Da SHI É bivolt E é bem menor E bem mais leve Então dá para você Levar na mochila De boa Sem estresse Eu tinha esse estresse Com a outra moto Porque o carregador É um item Bem sensível Bem sensível Você não pode deixar Embaixo de algum No compartimento da moto Porque vai ficar Batendo Balançando E pode quebrar Algum Algum componente Do carregador Então eu não recomendo Deixa na mochila E o da O da EV1 Sport Era muito grande Galera Um trambolho Então eu não Não curtia Sair com ele Esse aqui não Eu fico de boa Não é pesado Então dá para você Levar na mochila Num eventual Acidente É Num eventual Necessidade Acidente não Eventual necessidade De carga E outra coisa boa É que ela dá aí A China Ela promete aí Uma carga Eu não sei Mesmo se isso É verdade Porque Eu falo verdade Mesmo porque Eu não testei Farei o teste Tá Mas eles prometem Aí uma carga De 80% Em uma hora Eu acho Acho muito Mas poxa Se você na emergência Precisar daquela Carga esperta Se eles já entregarem 50% de carga Em uma hora Tá lindo Tá lindo 100% Essa moto aqui Bateu 5 horas De carga Tá 100% 5 horas de carga Então vamos nessa Modo 2 ainda Não precisei sair Do modo 2 Que é muito bom Eu vou entrar Já já No avia expressa Vou precisar Colocar o modo 3 Batemos já 32 km Rodados Agora vamos voltar Para casa Para casa Ah garota Ah fia Mas eu acho Que não bate Mais 30 de volta Não vai bater Mais 30 Mas cara Que legal 32 km Aqui é uma via expressa Vamos ver se ela consegue Me atender aqui na via expressa Sem eu botar modo 3 Eu tô dando acelerada Full aqui 68 km 70 Tá de boa Não precisa do modo 3 não Tá legal Deixa eu ver se tá Tá filmando Não está filmando Vocês Tá filmando Aqui é o Heitor Dias E se não bater E se não bater Os 60 Que eu tô esperando Eu dou Uma avançada Mais Lá na Avenida Louisiana Filha Vou até o aeroporto Imagina se Deve pra ir até o aeroporto Ah garota Vamos ver né Vamos ver Será que dá pra ir até o aeroporto Gente o aeroporto é longe Pra caramba daqui Bora ver Outra coisa legal É que ela é muito levinha gente Ela é muito levinha Muito 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 leve Ela pesa 83 kg Agora eu preciso tirar dúvida Com o pessoal da Shine Ray Se esses 83 é sem bateria né Ou com a bateria Ficar mais pesada Eu vou tirar essa dúvida Correndo depois Porque no manual Afirma que Ela pesa 83 Mas é muito levinha Pilotando Sabe No meio urbano É muito prática Muito levinha Então você faz a manobra Muito tranquila Eu achei Só essa suspensão Dianteira Muito soft Mas aí vamos ver Se dá pra colocar Um fluido mais denso A suspensão traseira Como muitos de vocês Me perguntavam Pô tio Chico Ela é ruim Igual com corrente A EVS Não Não é ruim Tá Eu peso 110 kg Galera Não senti Fim de curso Em momento algum Nada Agora deixa eu dar real Com garupa Para trabalhar Não rola É uma moto elétrica De uso solo A não ser A não ser Se você Minha querida amiga E meu querido amigo Sejam profissionais Do campeonato mundial De baralho De dominó Tá Se você for Jogador Ou jogadora profissional De baralho Ou de dominó Campeões mundiais De baralho E dominó Com peso palito Peso de titela Aí beleza Mas Muito pouco Muito pouco Indo pro trabalho Mas muito pouco Mesmo O consumo De energia Dessa moto Aqui Equivalente A um laptop Tá Você vai carregar Isso aqui Equivalente A um laptop Praticamente Talvez um pouco Mais E aí você vai ter Muita economia Com uma moto Que vai entregar Aí Eficiência energética Torque Na hora necessária Vocês viram aqui Gente Eu Em momento algum Eu senti dificuldade De me desvencilhar De algum Ônibus Caminhão Carro Eu peguei aqui Trânsito misto Isso aqui é de manhã Isso aqui são Agora deve ser Deixa eu ver Que horas são São 8 e 14 Saí de casa 7 e meia 7 e 18 7 e meia Eu já tava filmando Aqui pra vocês Então quase uma hora De rolê E Tô aqui no horário Do pico mesmo As pessoas indo Pro trabalho Na vida real mesmo Tomara que a câmera A bateria aguente Até o fim Vamos torcer pra isso Tá gente Se não É Depois eu dou o relato Pra vocês Na real Mas eu espero Que eu consiga Gravar tudo Registrar tudo Eu só fiz um corte Até agora Foi um corte De alguns segundos Então eu achei A SHE Muito prática Pra você Que quer ir pro trabalho Gastar pouco Não vai levar garupa Esquece garupa Eu não recomendo Essa moto Pra quem vai de garupa Mesmo se você for Meu querido amigo Minha querida amiga Campeões mundiais De dominó e baralho Não recomendo É pra uma pessoa só E pra você Empreendedor Que quer Uma moto elétrica Pra poder fazer Pequenas entregas Num raio Muito curto De entrega Tipo seu bairro Beleza Show de bola E aí você tem que ter Um ponto de apoio Pra fazer as recargas Tá show de bola Basta uma bateria E essa moto aqui Com uma bateria E eu estou gravando No dia Oito É oito Deixa eu ver que dia é hoje Ah Deve ser dia oito De Agosto De dois mil e vinte e dois Se não for oito Deve ser dez Mas acho que é oito Até o dia de hoje Essa moto custa Vinte mil reais Dezenove mil novecentos e noventa Com uma bateria Tá E aí você pode estar assistindo No futuro E esse preço Pode ter mudado Tá bom Aí você entra em contato Com a Mega Motos Preço pode mudar Até o dia de hoje Agosto Vou falar agosto Tá Mês de agosto De dois mil e vinte e dois Essa moto custa Dezenove mil novecentos e noventa Com uma bateria E essa bateria Promete Ficar muito feliz E eu vou até os sessenta e cinco Não vou passar Não vou forçar a moto E aí quando eu disse pra vocês Lá atrás No primeiro vídeo Que eu não iria fazer O teste de autonomia Até secar a bateria É por um motivo pessoal Por uma questão de segurança Eu tive uma experiência muito ruim Com a avião esporte Quando eu tinha Acabado de pegar a moto E eu gravei isso A moto parou No meio dessa avenida Aqui Mas lá na frente Perto do aeroporto E ela parou E tinha um carro atrás Então assim Ela me entregou É Ela chegou aos vinte por cento De bateria E aí ela tem Ela na época Porque agora eles mudaram Depois que eles viram esse vídeo Eles mudaram E eu chamei de death mode Que é um modo da morte Porque a scooter Ela toma controle E decide se preservar E não preservar o condutor Então pra preservar a bateria Ela reduziu a velocidade Tomou controle E tinha um carro Eu tava a setenta por hora Tinha um carro atrás A setenta por hora E a moto caiu Pra trinta Quarenta por hora E o carro quase passou Por cima de mim Depois desse vídeo A Voltus mudou Fez o remapeamento Mudou Tirou o death mode Né Porque na realidade Quem tem que decidir Isso é o condutor E não a moto O condutor Ele tem que decidir Quando é que ele vai Preservar a bateria Até chegar a um ponto seguro Um acostamento O que quer que seja Imagina Eu tô aqui a setenta por hora A moto entra no modo De segurança Com vinte por cento De bateria E ela me deixa na mão Ela diminui a velocidade E aí o carro atrás Quase que eu fui Atropelado Então eu não quero mais Passar por isso E eu não vou chegar Ao limite da carga Exatamente pra eu não Sofrer nenhum tipo De acidente Então quando eu observar Entregou sessenta e cinco Quilômetros Pronto Beleza Eu vou retornar Pra casa E tá tudo certo E pra mim Se entregou sessenta e cinco Pra entregar sessenta é muito pouco É provável Que faça isso E na minha opinião Entregou sessenta km Eu recomendo Porque A Shinerai Shine Ray Promete oitenta quilômetros Com esta Com uma bateria E oitenta quilômetros E sessenta quilômetros É que vale a noventa por cento Da promessa Deles Então tá ótimo Eu tô super satisfeito Já batemos Quarenta ponto seis km De autonomia Repito Chegando a sessenta e cinco Eu vou parar Vou retornar pra casa Tô no modo três Aqui é via expressa Não dá pra brincar Vocês veem que eu tô dando Eu acelero um pouquinho Agora eu tô dosando Mas vocês veem que eu acelero um pouquinho Eu ultrapasso o carro É isso que eu quero Numa moto elétrica É isso que eu quero Eu quero torque Na hora que eu preciso De ultrapassar Pra fazer a ultrapassagem Agora Por exemplo Eu vou aqui Vou dar um pouco mais de torque Pra ultrapassar Esse carro aqui Eu quero ficar De boa aqui Eu vou ficar aqui na minha Pronto Porque tem muito movimento aqui Vou ficar de boa aqui na minha E eu tô vendo que tem carga Outra coisa que Não dá pra confiar muito Nesse painel Isso é um ponto muito negativo Dessa moto Não é muito negativo Esse painel Ele não entrega a verdade Porque ele só Mostra Quando você tá dando Quando você tá acelerando mesmo Aí ele mostra a verdade Aqui tá mostrando dois pontinhos Do modo três Mas quando você desacelera Ele mostra como se tivesse Quatro barrinhas Não existe isso Cara Essa moto não tá com 80% de carga Nem a pau Então tá muito errado Esse painel Eu já fiz a queixa Do pessoal da Shine Ray E já pedi pra eles Corrigirem isso Porque desse jeito aqui É muito bizarro Não dá pra ter confiança Nessa Nesse display aqui De carga da bateria Mas ó Show de bola Pra quem quer ir pro trabalho Fazer uso misto De Via expressa Vias mais Suaves 60 km por hora Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindão Outra coisa que me incomodou Um pouco É a posição de pilotagem Ela é muito pra frente Galera Enche o saco um pouco Sabe Tem que ficar jogando corpo Pra trás Poxa É um pouco chato isso Sabe Isso aqui é uma descida Então eu tô dosando Um pouco Pro carro atrás Não passar por cima de mim Então eu tô dando Uma pequena acelerada Aproveitando aí O embalo Da moto Vou me colocar agora A direita A extrema direita Pra não Pra não atrapalhar o fluxo E quero deixar claro A vocês Era assim que eu Usava A minha scooter elétrica Aí vem o Sport Eu não me colocava No meio dos carros Porque Eu sei que O veículo elétrico Ele tem menor velocidade Então pra quê? Então eu fico sempre aqui No cantinho direito Tá de boa Ninguém me incomoda E eu não incomodo Ninguém no aviso expressa Então o veículo elétrico Que tem uma velocidade menor Tem que ficar aqui mesmo Não é porque eu tô Sendo mão de alface Não Eu tô aqui 83 km por hora Tá lindo É a velocidade máxima Dessa pista Então eu tô me colocando aqui A direita Pra não ter problema 45 km de autonomia 45 km de autonomia Até agora Tô no modo 3 E vamos ver se ela me leva Até o aeroporto Será? Será que ela vai me levar Até o aeroporto? Vamos ver E tamo no fluxo 78 km por hora 46 km de autonomia Deixa eu voltar pro meu cantinho Agora vamos de torque Vamos de torque E volto pro meu cantinho Vamos ver Vamos lá. Agora eu vou ter que desligar aqui, galera, porque senão a bateria não aguenta. Volto já já. Pessoal, já fizemos 55km, exatamente 55.2km e eu já estou aqui no aeroporto, galera. Já estou aqui no aeroporto de Salvador, galera. Já já vocês vão apreciar a entrada do aeroporto, que é linda, que é o bambuzal, clássico daqui do aeroporto de Salvador. 55.6km e eu estou mantendo agora, agora eu estou um pouco mão de alface, mantendo aí, na Via Express eu estava mantendo os 80km por hora, né? Não passava de 80km, eu não queria passar de 80km para preservar a bateria. E beleza, eu acho que eu estou aqui com um pontinho, deve estar com 20% de bateria, um pouco mais de 20%. Será que dá para voltar para casa ainda? Rapaz, se der para voltar, olha o aeroporto, galera. Aqui é o bambuzal, galera, clássico. Aí, ó. Aqui é o bambuzal, lindo. É um cartão postal aqui da cidade. E agora eu estou de boa, tá, gente? A moto, ela realmente, ela atende, está superando as minhas expectativas, atende legal. E agora eu não quero acelerar tudo, porque eu sei que ela já está com pouca carga. Então, eu quero agora bater a meta. Sendo que, passei por todos os obstáculos que eu precisava passar. Ela me entregou torque no momento que eu precisava, para me manter seguro. Cortei a cidade praticamente de um ponto ao outro. Fui até a cidade baixa e voltei, já estou aqui no extremo. Aqui é o outro extremo da cidade, tá, galera? Aqui já é o extremo norte da cidade. É a saída norte da cidade. Então, eu cortei praticamente a cidade toda. De norte a... Eu não vou dizer de sul. De norte a sul, porque o sul é mais ou menos o... O farol da barra. Mas aí, depois eu faço um outro rolê desse aí, com outro teste de autonomia. Para a galera que vai perguntar. Pô, tio Chico, mas você não subiu ladeira. Galera, não subi ladeira. Pode ter certeza, se eu estivesse subindo uma ladeira punk, uma ladeira da barra, por exemplo. Essa autonomia aqui ia ser prejudicada. Então, vocês viram que eu... Passei por aclives, declives. Subi ladeira sim. Subi viadutos. Aqui, eu estou subindo essa ladeira. E ela me entrega torque. Aqui, ó. Aeroporto de Salvador. E ainda tenho dois pontinhos aqui. Mas não estou acreditando muito nesses dois pontinhos, não. 58 quilômetros. Cravados. E agora vamos voltar para casa. Com certeza, daqui para a minha casa, deve ser uns 10 km. Será que aguenta? Bora ver. Olha aí, ó. Aeroporto Salvador. Aeroporto, eu não vou parar, não, galera. Não vou parar, não. Eu vou no embalo aqui. Como eu falei para vocês, é sem parar. Então, vamos voltar para casa agora. Olha o avião pousando, galera. Olha que legal. Olha que legal. Não vou parar, não, hein. Eu vou só dar uma férdia aqui para ele passar bem pertinho na hora. Vamos lá. Devagarzinho. Olha. Olha. Ah, garoto. Pô, galera, que legal. Uma vez eu deitei nessa pista. O pessoal não pode ouvir. Minha mãe não sabe disso, gente. Eu deitei na cabeceira da pista. Olha, idiota. Ainda sou, né? Mas eu tinha 17 anos. Olha. Ninguém ouviu isso, tá? Mas vamos nessa. Minha mãe não sabe disso ainda, não. Ali a base aérea. Salvador. E o bambuzal. Para quem chega em Salvador, esta é a vista. Dessa cidade magnífica, belíssima. Eu moro onde você tira férias. E aqui eu estou de boa. Estou no modo 3 ainda, mas com a mão de alface, porque eu quero chegar em casa. E eu quero provar que essa moto, pelo menos, vai me entregar 70. Será que me entrega 70? Putz. Se me entregar... Galera, se bater 70, eu acho que não vai me entregar 70, não. Mas se me entregar 70 km de autonomia... Ah, tem outro detalhe. Eu acredito que tenha uma discrepância entre esse velocímetro e o GPS. Então, vai bater alguma diferença aí que, muito provavelmente, isso aqui vai mostrar mais. E o GPS vai mostrar menos. Mas eu vou mostrar para vocês porque eu estou com o GPS aqui. O Strava está acionado. A não ser que tenha dado algum pau aqui no Strava. Mas está acionado aqui, tanto do relógio, do GPS do relógio, quanto do celular. Eles estão ativados. Então, eu coloquei em redundância. Então, vamos ver. Mas eu acredito que... Eu quero mandar até o beijo para a galera do grupo do Telegram, da Shinerai, da SH-E, né? Eu vou deixar o link do grupo da galera que tem SH-E. Eu quero mandar um beijo. Obrigado por terem me adicionado lá. É um grupo muito legal para você que quer comprar essa SH-E. A galera do grupo troca muita ideia. Dá muita informação legal. Então, passem lá. Eu sei que muitos de vocês podem perguntar assim... Poxa, será que dá para ligar, fazer uma gambiarra para ligar as duas baterias em paralelo? Lá no tópico fixado desse grupo do Telegram, já tem a resposta. Então, vai lá que você vai saber. Eu não vou dizer não. Vai lá que você vai ir. Vou deixar aqui logo na descrição. Você vai lá e já lê logo se pode ou não, se dá problema, se não dá, se vale a pena, se não vale. Vai lá. 61.1 km de autonomia até o momento. E eu estou com um pontinho. Modo 3. De volta à Avenida do Louisiana Filho. Vi expressa 74 km por hora. Agora começou a piscar. Ai, ai, ai. Quando começa a piscar, é que já entrou na reserva. Se eu der uma acelerada maior, ela pisca e entra na... É como se fosse a reserva da bateria. Mas, gente, não é que vai entrar na reserva. A bateria... Os 100% que a gente vê da bateria, na realidade, não são 100%. É bem menos, né? Porque a bateria, essas baterias de lítio, você não pode usar os 100%, né? Senão danifica. Então, o que você está usando não são os 100% na realidade. Mas, é como se fosse a reserva dessa bateria. Ó, estou a 80 km por hora, galera. Cara, muito legal. Está me entregando torque ainda. Está satisfatório pra caramba. Eu estou aqui acompanhando os carros, galera. Rodei 62 km. Caramba, velho. Que massa. Eu tinha desacreditado mesmo de moto elétrica. Eu estava realmente desacreditado da moto elétrica. Putz. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Eu não estava mesmo acreditando mais em moto elétrica, em relação à autonomia. E que me entregasse esse tipo de uso. Que é o uso severo. Eu quero torque pra me salvar dos carros. Eu quero torque pra andar na Via Expressa. Porque eu moro. Pra onde eu moro. Eu tenho que acessar a Via Expressa. Né? Sem isso, não rola. Então, moto elétrica, eu achava que não me atendia. E está aqui, ó. Aqui, ó. 80 km por hora. E ultrapassando o carro. E está piscando. Está na reserva já. Se bater 70 km. Eu vou dizer pra vocês. Bateu 70 km aqui. Pode ser que no GPS bata menos. Mas, galera. Estou super satisfeito. Se bater 5 km a menos. Não importa. Estou satisfeito. Já estou satisfeito aqui. Com essa entrega. 60 km de autonomia. Está muito legal. Está muito legal. Moto pra pronta entrega, galera. Você não tem que ficar esperando 12 meses pra receber essa SH-E. Não precisa. Tem pra pronta entrega. A Shinerae tem pra pronta entrega pro Brasil inteiro. Não tem esse papinho de ficar esperando 12 meses pra receber a moto. Você está doido? Vamos pro modo 2. Não preciso do modo 3 agora. Vamos pro modo 2. Passei pro modo 2. Aqui é o engarrafamento. Vamos passar o caminhão. Um modo 2. De boa. Fala, pessoal. Já cheguei. E tenho boas notícias e mais notícias. A boa notícia é que eu consegui fazer uma bela marca. A má notícia é que o painel não bate muito certinho com a realidade. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E eu vou colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui agora. Olha só aqui no Strava o que apareceu. E aí, galera, no painel dela, marcou que ela tinha batido 68. Ou seja, tem aí um erro de 10 quilômetros. É muita coisa. Então, fica aí minha crítica à Shinerai. A Shinerai tem que corrigir isso. Não está legal. 10 quilômetros é uma margem muito grande de erro. 10 quilômetros é muita coisa. Outra coisa aqui no painel, eu via que eu estava passando dos 80. Então, a velocidade máxima aqui não chegou nem a 80. Então, 72,2 quilômetros por hora. Meu intuito também não foi passar de 80 ou passar de 90. Mas, eu via ali no painel que... Eu via em alguns momentos no painel que passava de 80. 84 e 85. Enfim, e não passou nem de 80. Isso é uma coisa pra se observar também pra Shinerai. Em relação à velocidade média, ok. Então, está aqui. Esse é um número verdadeiro. O GPS está 58,6 quilômetros. E aqui no painel, ele marca 136 quilômetros. Se a gente fizer aqui uma conta rápida, 136, menos 65. Ele vai afirmar que eu passei, eu bati 71. 71 é porque eu rodei ainda mais um pouco pra casa, tá? Daquele ponto que eu parei até cheguei em casa. Então, não considerem isso. Não está batendo certo, tá, gente? Então, tem aí um erro muito grave, né? De 10 quilômetros. É muita coisa. Mas, esse é um ponto negativo. O ponto positivo... Deixa eu mostrar aqui a SHI. O ponto positivo é que... Eu fiquei satisfeito com essa autonomia de 60 quilômetros, né? 60 e... 60 quilômetros, né? 58 quilômetros. Eu vou arredondar pra 60. Essa autonomia com duas baterias, você já tem 120 quilômetros de autonomia. Eu tenho que puxar o lado positivo disso, gente. Porque é o seguinte. Se você pensar que eu tenho 110 quilos. Eu usei com o modo 3, a maior parte do tempo no modo 3. Não tive pena, né? Eu usei tudo que eu tinha que usar no uso severo, ultrapassando veículos, fazendo tudo que eu necessitava. Ela me entregou tudo que eu precisava até o último momento da bateria, quando vocês viram que apagou. Então, é um ponto positivo, sim. Com duas baterias, ela alcança 120 quilômetros de autonomia. Lembrando que a própria Shinerai, ela informa que ela não entrega a autonomia máxima até a décima carga. Ela está na segunda carga. Então, eu só carreguei duas vezes. Ela só tem dois ciclos. Então, até o décimo ciclo da bateria, ela não vai entregar a autonomia total. Então, vamos colocar aí mais uns 10 quilômetros. Então, vamos considerar que essa moto entregue 70 quilômetros de autonomia. 58, 68. Vamos considerar que ela entregue 70 quilômetros de autonomia. 90% do prometido. Vamos testar na futura moto, né? A gente vai receber uma moto desse mesmo modelo, né? Da SH-E. E eu quero testar, sim, depois dos 10 ciclos, né? Depois dos 10 ciclos, a gente verificar se realmente bate 70 quilômetros. Mas o meu ponto é positivo, tá? Positivo, 60 quilômetros. Eles prometeram 80. E vocês viram que não era meu intuito rodar até a bateria terminar por completo. Mas acabou acontecendo. Eu estava na esperança de ainda chegar em casa. Mas fica aí a minha crítica. A Shinerei tem que rever essa questão do painel marcando 10 quilômetros a menos. E a velocidade também não é real. O que aparece no painel, esse painel, ele não é confiável. Nem o odômetro é confiável. Mas entregou 58 quilômetros de autonomia. Eu vou considerar 60. E eu sou um cara pesado. Usei realmente na forma severa. E rodei bastante, tá bom? Saí de lado da Cidade Baixa até o aeroporto. Então, bem legal. E eu vou dar os parabéns, sim, a Shinerei. Parabéns. Vocês têm uma moto aí. Uma moto que, para o trabalhador se deslocar para o trabalho, é interessante. 120 de autonomia com duas baterias. 60 com uma. Com uma bateria só, entrega 60. Com torque, sim. Torque bom. Dá para você transitar em via expressa sem medo. Então, legal. Eu sei que a maioria das cidades não tem tanta via expressa, sim. Como aqui em Salvador. Então, ponto positivo, sim. Deixe aí seus comentários. Eu quero testar mais essa moto. Vou ficar aguardando a minha unidade para eu poder testar aí a partir do décimo ciclo. para ver se realmente entrega aí os prometidos 70 quilômetros de autonomia. Deixe seus comentários. Quero agradecer a Megamotos, meu patrocinador, que cedeu essa moto. Zero quilômetro. Está aqui, ó. Megamotos, Bahia. E a Shinerei do Brasil, que me deu total liberdade para fazer esse teste. Sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura. Isso é valor e é uma empresa realmente que não tem nada a esconder. Parabéns à Shinerei do Brasil. E deixe aí seus comentários. Beijo para vocês. Não esquece de deixar o joinha. Se você já é membro deste canal, muito obrigado. Membro apoiador, muito obrigado pelo seu apoio. Se você não é, vai lá no apoia.se.br. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto